Muitas vezes, aquela mudança que você tanto espera, aquela grande virada da sua vida, só tá precisando que você tenha hábitos, rotina e uma mentalidade que te conduza pra que você chegue lá. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, que eu quero trazer aqui pra você cinco hábitos que eu comecei a aderir na minha rotina, na minha vida, e que eu tenho compartilhado nos meus atendimentos com os clientes, e tenho percebido grandes mudanças positivas, tanto na minha vida quanto na vida deles. Então vem comigo pra gente falar mais sobre isso hoje. Primeiro hábito, eu começo o meu dia restaurando a minha energia. E você? Como é que você começa o seu dia? Você tem o seu ritual matinal, pra você absorver prana, energia vital, se conectar com a realidade que você tem, com a realidade que você vai criar naquele dia? Você começa fazendo alguma oração, alguma mentalização? O que você costuma fazer quando você acorda pra se manter bem ao longo do dia? Ou você é aquela pessoa que acorda com preguiça, coloca o celular no soneca, ou acorda atropelando tudo, levantando da cama rápido, estressado, porque já começa a pensar como vai ser o dia. Qual desses dois modelos você acha que vai funcionar melhor pra realidade que a gente vive? Você acordar tendo um ritual, iniciar bem o dia, se conectar com aquilo que faz sentido? Ou você começar um dia com preguiça, ou mesmo atropelando tudo, querendo fazer tudo rápido, atrasado? Qual desses dois você acha que vai te fortalecer mais e vai te fazer mais bem, mais feliz? Óbvio que é a primeira opção. Então eu te convido a olhar ou repensar o que você tem feito quando você acorda de manhã. No meu caso, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é colocar os pés no chão, respirar fundo, olhar pro alto e dizer uau, estou viva. Mais um dia, mais uma oportunidade. E aí eu levanto e vou direto pra minha meditação. Eu tenho uma meditação diária que eu faço, tenho um trabalho de mentalização diário que eu faço, e que eu comecei a fazer sempre, sem parar, ininterruptamente, desde que eu comecei a estudar a história de pessoas de sucesso, há muitos anos, e eu vi que todas essas pessoas que tiveram grandes sucessos, desde o Steve Jobs, até aquelas pessoas, né, que são grandes personalidades da nossa história, todas tinham um momento de silêncio. Todas tinham um momento pra silenciar quietamente. Pra quê? Pra buscar inspirações, pra receber energia vital, pra se conectar com a fonte, pra perceber o mundo de possibilidades que existem, e qual dessas possibilidades eu vou pegar pra mim. Porque acredite, aquilo que você quer e quem você é hoje, não tá distante da realidade de quem você quer ser e do que você quer ter. Essa distância é você que coloca. Porque passado e futuro não existem, só existe o hoje. Você que navega lá no passado e busca coisas que você acha que estão lá, mas na verdade estão presentes, porque você tá pensando e sentindo aquilo que você já vivenciou, ou seja, esse passado ele tá agora ressurgindo, você tá revivendo, ou aquilo que você quer ainda não é real no mundo da matéria, mas você tá vivendo isso, porque você tá tendo sentimentos com relação a isso. Tudo que a gente vibra, tudo que a gente sente, já produz algo, e a produção disto faz com que isso se torne real, presente, mesmo que não esteja materialmente manifestando. Mas eu já estou em contato com isso, então isso já faz parte da minha realidade. Aquilo que você mais teme, já está na sua vida agora. Aquilo que você mais confia, é aquilo que você já está tendo agora. Ou seja, não existe distância entre o que a gente ainda não tem, e aquilo que a gente já teve pra hoje. Na verdade, tudo que a gente sente, vibra, vivencia, já é real, já tá acontecendo, já é agora. Então, pra eu conseguir atrair a realidade que eu tanto queria, e pra eu conseguir mudar muitas coisas na minha vida, eu precisei fazer esse reencontro comigo mesmo. E esse reencontro, uma das formas, foi através da meditação, que eu acredito que é uma das práticas mais poderosas que a gente tem. E existem muitos estudos, se você der um Google, você vai encontrar muitos estudos falando sobre isso, de autores renomados, de pessoas que estão estudando há muito tempo como funciona o cérebro humano, e a importância de a gente ter esses momentos de quietude, pra que a gente possa realmente começar um dia, ou finalizar um dia, ou iniciar projetos, ou começar algo novo, de maneira mais clara, mais objetiva, mais alinhada com o propósito. Porque, se eu não sei pra onde eu tô indo, qualquer caminho serve, aquela velha história de sempre. E a meditação nos dá clareza, e nos dá certeza daquilo que faz sentido pra gente. Porque senão você vive uma vida sem sentido. E eu tenho várias meditações aqui no canal, que você pode dar uma olhadinha, a gente tem várias ideias aqui de meditações que você pode fazer no dia a dia, mas a essência aqui é você conseguir ter uma mente, né, e uma consciência mais produtiva. Porque o que nós fazemos hoje é se ocupar, não é ser produtivo. Ser produtivo não é fazer um monte de coisa. Ser produtivo é fazer as coisas estrategicamente, na hora certa, no momento certo. E a meditação, ou esses momentos de silêncio, que você para, que você relaxa um pouco, te dão a oportunidade de você observar. Será que é isso mesmo? Ou será que eu tenho que acalmar um pouco? Será que eu tenho que acelerar agora? Que movimentos que eu tenho que fazer? Pra onde eu tenho que ir? Com quem que eu tenho que falar? O que que eu tenho que estudar? É ter esse momento de conexão consigo mesmo. Que pode ser o amanhecer, que eu acho que é muito interessante fazer de manhã, porque de manhã, sim, existe um movimento do nosso próprio corpo de iniciar um dia mais vitalizado, porque passamos a noite, dormimos, o metabolismo do corpo trabalhou, revigorou, então é legal acordar de manhã e já fazer algum ritual pra começar bem o dia. Depois que eu faço a minha meditação, que geralmente os meus cachorros já sabem, né? Estão levando a cama, eu tenho dois cachorros, o Gui e Madonna. O Gui e Madonna sentam comigo no sofá, um de cada lado, eu no meio, e eu faço a meditação, eles ficam bem quietinhos, eles não incomodam nada, eles sabem que é o momento do ritual pra começar bem o dia, parece que sabem, né? E acho que sabem. E depois, quando eu termino a meditação, a gente caminha. Então eu caminho mais ou menos 40 minutos, uma hora com eles, todos os dias, religiosamente, só não vou quando chove, mas senão a gente vai. E eles já sabem, então quando eu levanto do sofá, que eu começo a me vestir, começo a me arrumar pra sair, aí eles já ficam impacientes, porque eles querem sair comigo. O momento da caminhada, pra mim, ele não é só uma caminhada, é um momento pra eu olhar pra natureza, é um momento pra eu me sentir viva de novo, é um momento pra eu agradecer, ou seja, é um momento em que, poxa, eu saí da meditação, eu tô numa vibe legal, tô numa sintonia legal, eu caminho, eu só vejo beleza pelo caminho, porque eu tô numa sintonia bacana. Então, eu procuro observar as coisas que acontecem, eu fico atenta, eu fico me conectando com as coisas que eu quero fazer no meu dia, eu já começo a pensar positivo sobre tudo aquilo que eu desejo fazer naquele dia. Então eu já começo, de alguma maneira, programar, planejar como as coisas vão ser dali pra frente. Só que sem controle. E muito importante, sem medo, sem dúvida, né? Porque se a gente fica na dúvida, no medo e no controle, eu vou querer que as coisas aconteçam do meu jeito, e às vezes as coisas não vão acontecer do meu jeito, porque o melhor jeito não é o que eu penso, e sim é aquilo que Deus quer pra mim. Então eu procuro realmente me entregar. Por quê? Porque eu tenho um mantra meu hoje de menos esforço e mais resultado. Menos esforço, mais resultado. Menos esforço, mais resultado. Porque acredite, quanto mais você se esforça e trabalha, menos resultado você tem. Você só tem esforço, você só tem trabalho, mas o resultado geralmente é desse tamanho. E é uma questão de nível consciencial mesmo, de mudança, de transformação interna, pra que a gente possa observar que sim, se eu tiver momentos pra observar onde eu vou ser produtivo, eu vou ter muito mais resultado e muitas vezes trabalhando muito menos. É claro isso. Porque eu vejo na minha vida. Há tempos atrás eu trabalhava muito mais e financeiramente eu ganhava muito menos. Hoje eu trabalho muito menos e eu ganho muito mais. Por quê? Porque quem pensa enriquece. Como diz Napoleão Hill, não é quem trabalha enriquece. Segundo hábito é a gente estar numa nova frequência. Que eu acho que já tem a ver com a segunda atitude que eu tenho, né? Que é a da caminhada. Ou seja, você quer arrastar pra esse dia o seu velho eu ou você quer começar a construir uma nova realidade? Pra isso você tem que criar um novo eu. construir internamente, né? Uma consciência que vai te levar pra algo novo, algo diferente. Se você continua no looping de fazer as coisas no automático todos os dias, né? Que foi o que eu falei antes. Imagine você acordar de manhã mal-humorado, chateado, bravo, estressado porque vai pra aquele lugar porque vai encontrar aquelas pessoas. Você já tá ligado no automático pra acordar de manhã do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Então meu convite aqui nesse segundo hábito é faça algo diferente ao longo do seu dia. Quanto do seu dia você reserva pra ficar atento ao desconhecido, pra ficar aberto ao inesperado, pra surpresas da vida. Agora, a vida só vai te surpreender, o inesperado só vai vir, o desconhecido só vai aparecer se você der espaço pra isso. Porque se você é daquelas pessoas que sempre quer fazer tudo igual e que tem medo de mudança, muito provavelmente você vai viver uma vida sempre no automático e aí você não pode criar nada novo. Não há como você criar uma realidade nova, mudar algo, se dentro de você você tem uma resistência em olhar pro novo, em estar aberto pro novo. Então, coisas simples, mudar alguma coisa de lugar em casa, você pegar um caminho diferente pra ir pro trabalho, você se aventurar na ideia de conhecer alguém diferente, conversar com uma pessoa que você ainda não conhece, sorrir pra uma pessoa desconhecida, sabe? Essas coisas que parecem bobas, mas que pra gente significa muito, porque eu tô saindo do estado natural, do estado automático que eu me encontro. Então se desafia um pouco, faça algo diferente no seu dia. De repente, se você nunca meditou e fica dizendo o tempo todo, ah, eu não sei meditar, eu não consigo meditar. Claro que se você ficar dizendo isso o tempo todo, você nunca vai conseguir meditar mesmo. Eu também dizia isso. Até o dia que eu falei, cara, chega, com relação a isso eu estou no comando, então eu vou começar a meditar e pronto. Eu vou ficar 5 minutos, depois eu vou ficar 10, depois eu vou ficar 20, mas eu vou começar, vou dar o primeiro passo, porque quem manda nesse negócio sou eu. Então é a gente que tem que bater o pé e dizer, vou fazer. Porque se a gente fica naquele looping um dia, ah, não consigo, não consigo, não consigo. Não é só meditar que você fica dizendo que não consegue. Provavelmente são outras coisas também. Então você precisa mudar o hábito de dizer para você mesmo que você não consegue. Não, eu vou fazer, mesmo que seja pouco tempo, mas eu vou fazer. Outra coisa é você se elogiar. Quanto tempo ou quantas vezes por dia você para para elogiar a si mesmo? E melhor ainda, elogiar as pessoas, seu filho, seu marido, seus pais, você mesmo. Eu posso apostar que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo sequer olham para si diante do espelho e dizem uma palavra positiva. Uma que seja. Sabe? Olhar na frente do espelho e dizer assim, uau, Kátia, como você está bonita hoje. Uau, Kátia, como seu olho está brilhante. Uau, Kátia, como você é determinada. Quantas vezes você faz isso? Quanto tempo você despende do seu dia para elogiar a si mesmo e ver valor nas pequenas coisas? Porque quando eu vejo pequenas coisas em mim que eu posso elogiar, eu também começo a ver o meu valor. E quando eu vejo meu valor, eu vejo o valor das pequenas coisas no meu dia a dia e aí eu aprendo a comemorar pequenas vitórias. Porque às vezes a gente está esperando que grandes coisas aconteçam para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir incrível. Por quê? Por que não se sentir incrível com quem você é e com o que você tem hoje? Então, não espere que você vai se sentir muito feliz o dia que vier aquela mudança, aquela conquista. Porque conquistas e mudanças geralmente estão imbuídas de números. Ah, eu consegui comprar meu carro. Ah, eu consegui minha casa. Ah, eu consegui isso ou aquilo. Mas são só números. Será que isso te define? Eu aprendi a ver que números não me definem. As minhas conquistas não me definem. Claro que o resultado, ele alimenta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A gente gosta de ver que a gente está conseguindo fazer as coisas, né? Que a gente está se realizando, que as coisas estão acontecendo. Só que cuidado, porque números são só números. Eles não te definem. Então, não espere que algo extraordinário aconteça para você se sentir extraordinário. Muito pelo contrário. Olhe para a vida como ela é hoje e sinta o quanto a vida te entrega todos os dias. E o quinto hábito é se exercite, movimente o seu corpo de alguma forma. Além das caminhadas, eu também treino duas vezes por semana. Quero fazer mais, mas em função de outros compromissos não faço. É uma meta minha. Só que você precisa se divertir no meio do caminho. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Não adianta você ir para uma academia ou você querer fazer alguma coisa para exercitar seu corpo e aquilo ser um peso para você, ser um algo a mais no dia a dia que você não suporta. Porque aí você não vai fazer, você não vai seguir fazendo aquilo que vai te manter bem. O nosso corpo é a nossa morada da alma. Então a gente precisa ter essa diversão que não é uma distração. Eu até anotei aqui, divertir-se não é se distrair, é se sentir feliz, é sorrir para a vida com o que você tem e com o que você é. Isso é se divertir. É viver uma vida com alegria. Por que a gente tem que trabalhar pensando que o nosso trabalho é um martírio? Por que a gente tem que ter os compromissos diários achando que aquilo é um peso? Por que eu não posso trabalhar me divertindo? Por que eu não posso ser alegre fazendo o que eu faço? Por que eu tenho que carregar um peso sobre as minhas costas se na verdade eu não preciso fazer isso? Eu posso criar uma realidade diferente internamente. Às vezes as pessoas me pedem Ai, Cátia, eu não aguento mais esse trabalho, o que eu faço? Me ajuda, eu quero ser terapeuta. Aí eu digo não adianta nada você ir com essa energia para a profissão das terapias. Você vai levar o mesmo eu frustrado para o trabalho como terapeuta. Não muda nada, gente. É uma ilusão você achar que ficar trocando de emprego é o problema, é a solução. Ai, o meu problema é esse emprego, então a solução é mudar. Eu não estou feliz naquilo que eu faço, então eu tenho que ser terapeuta para ser feliz. Não, gente. A felicidade é algo interno. Não pode depender das coisas lá fora. As coisas lá fora vão te deixar feliz se você estiver feliz internamente. Essa é a grande sacada. Então, a partir de hoje, olhe para a sua realidade e se abasteça daquilo que você é e daquilo que você tem e usufrua desses cinco hábitos que certamente vão mudar a sua vida como mudaram a minha. Só quero repassar com você, então. Primeiro é como você inicia o dia com a energia restaurada ou restaura a sua energia para começar bem o dia. Segundo hábito esteja numa nova frequência. Comece o dia olhando para quem você vai ser hoje. Terceiro o que você pode fazer de diferente. Sair da rotina, sair daquilo que é sempre o automático. Quarto elogie-se. Cuide da sua autoestima. Elogie as pessoas também se for possível. E quinto se exercite. Movimente o seu corpo com aquilo que te diverte, com aquilo que é gostoso, com aquilo que te faz bem. E você vai ver que todas essas pequenas atitudes elas vão te preencher e elas vão disparar hormônios de alegria, de bem-estar, de prazer. Que ó, nenhuma dessas dicas, nenhum desses hábitos eu pedi para você olhar o celular. Nem precisa de rede social. Mas é o se sentir bem. É o estar bem com quem você é. Então ficam aí essas dicas do meu coração para o seu. E se você quiser fazer esse reencontro com você para que você se nutra internamente e possa dar novos passos aí na sua jornada, eu quero te convidar para um workshop que eu tenho feito. Workshop Novo Terapeuta. Lá, eu ajudo os profissionais que querem viver das terapias integrativas, que querem aprender a magnetizar clientes, como ativar esse poder, esse potencial, essa potência que eles são para que eles consigam sim atrair mais clientes e ter melhores e maiores resultados com o seu trabalho como terapeuta. Então se você quiser participar, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever e vir com a gente nessa oportunidade. Combinado? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.